Bora fazer essa fita de LED simplesinha e baratinha se tornar uma fita de LED IoT? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E muito provavelmente tu já conhece esse modelinho de fita de LED aqui. Ele é um modelinho bastante popular e até bem baratinho. No mercado livre tu compra alguns kitzinhos desses daqui por menos de 50 reais. E muita gente acaba adquirindo esse tipo de fita de LED pra colocar no seu cenário, como eu fiz aqui, no seu setup gamer, ou até inserir esse tipo de fita de LED aqui em algum projeto especial. Mas essa fita de LED aqui, ela vem com essa caixinha branca aqui, que tu vai conseguir tanto energizar a tua fita de LED, quanto comunicar ela com esse controlezinho. E nesse momento a gente precisa ser muito sincero. Esse controlezinho aqui não é uma das melhores aplicações pra controlar essa fita de LED. E por essa fita de LED vir nesse case super fechado e com essa aplicação super pronta, também não é tão fácil da gente conseguir interagir ela com diferentes projetos ou ter uma grande liberdade em poder fazer o que quiser com essa fita de LED. Por isso hoje eu vou te mostrar como que a gente pode fazer com que essa fita de LED aqui se torne uma fita de LED IoT. Assim, tu vai poder se comunicar com ela independente da aplicação que tu construiu. Tu vai ter muita liberdade pra inserir ela em qualquer projeto que tu for desenvolver. E dessa forma tu vai poder construir as tuas próprias aplicações ou aplicativos pra se comunicar com essa fita de LED, programar diferentes efeitos, diferentes cores. E até eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra interagir essa fita de LED aqui com a aplicação que eu construí pra interagir diretamente com o chat da Twitch nas minhas lives ao vivo. Assim, quando alguém tá assistindo a minha live e digita lá no chat determinados comandos, a minha fita de LED muda de cor. O vídeo de hoje ele é bem um tutorialzinho mesmo, por isso eu vou separar ele em algumas partes. Vamos começar falando sobre os componentes eletrônicos e sobre a modificação que tu precisa fazer no circuito eletrônico dessa fita de LED. Então agora vamos falar sobre o hardware, como que a gente vai juntar os componentes eletrônicos e como a gente vai montar uma plaquinha pra poder transformar essa fita de LED em uma fita de LED IoT. Vamos começar observando com os itens que vem quando a gente compra esse tipo de kit que vem essa fita de LED que já tem até um controlezinho pra gente controlar ela. Essa fita, ela vem com essa caixinha branca aqui, que é onde a gente pode conectar a fonte de energia, que também já vem com ela. E nessa outra saída aqui a gente vê esses dois cabinhos. Um deles é o receptor do infravermelho, que é o receptor que vai pegar os comandos aqui do controle, e o outro a gente pode conectar direto aqui nessa fita de LED. E ele tem até uma marcaçãozinha aqui de como que a gente precisa conectar. Se eu conectar aqui e conectar na energia, a minha fita de LED já vai ligar. E com esse controle aqui, então, eu posso controlar qual é a cor que eu quero e se eu quero algum efeito também. Ele já vem com alguns efeitos meio que pré-programados. Então, beleza. É isso aqui que eu tenho pra minha fita de LED. Mas agora a gente quer transformar essa fita de LED em uma fita IoT. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é remover esse controle. Infelizmente, a gente não vai mais usar ele, porque agora os comandos vão vir via internet. E pra gente remover esse controle aqui e transformar esse circuito em um circuito IoT, a gente vai mexer exatamente aqui. Dentro dessa caixinha branca, a gente tem essa plaquinha aqui. Uma plaquinha verde nada amigável. E nela, a gente tem um microcontrolador. Esse microcontrolador aqui, ele tá programado pra receber esses comandos, né, via infravermelho, e pra acionar os LEDs. A única coisa que eu quero modificar nesse circuito aqui é, de fato, esse microcontrolador. Inclusive, os transistores, eu quero fazer acionamento desses LEDs da mesma forma. Eu só quero poder mexer nesse microcontrolador aqui e pedir pra que, ao invés de receber os comandos via infravermelho, que ele receba os comandos via Wi-Fi. Então, pra isso também, é interessante que eu escolha um microcontrolador que já tenha isso tudo integrado, né, de preferência. Senão, também eu posso usar um módulo de Wi-Fi. Então, o que que eu fiz? Eu peguei exatamente essa plaquinha verde aqui e hackeei ela inserindo um ESP32 pra fazer com que, então, a minha fita de LED funcione com acesso à internet. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu fiz. Eu peguei essa plaquinha verde, percebam que ela é bem igualzinha, porque eu queria manter tanto os transistores quanto essa entrada aqui de energia, que ela é muito interessante, né, pra que eu já possa energizar na mesma fonte que os LEDs vieram. Como o meu ESP32, e caso também tu for utilizar o ESP01, ele não utiliza a fonte de entrada com a mesma tensão que vem nessa fita de LED, porque essa fonte que vem na fita de LED é uma fonte de 9 volts. Se tu for utilizar o ESP32, tu pode energizar ele com 5, e se tu for usar o ESP01, que é a atualização que eu quero fazer mais pra frente, ele precisa de 3.3 volts. Então, pra isso, eu construí um circuito bem simplesinho aqui, que utiliza um regulador de tensão, pra que a tensão que vem aqui na entrada energize da maneira correta o meu ESP32. E aqui embaixo, nessa gambiarra muito doida, eu também fiz as ligações pra pegar, então, os pinos de controle do meu R, do meu G e do B, também saindo das minhas portas do ESP32. Eu sei que observando assim, desse jeito, parece que isso aqui tá uma gambiarra muito doida, e parece um negócio até meio perigoso. Mas não se preocupem, eu vou mostrar pra vocês certinho o esquemático com todos os componentes eletrônicos, e também a atualização que eu quero fazer nessa plaquinha pra tirar ela da gambiarra. E eu quero te mostrar ela funcionando, porque é tão simples de ligar essa placa aqui, quanto era ligar essa plaquinha que tava dentro dessa caixinha branca. Porque a única coisa que eu preciso fazer é conectar os meus LEDs exatamente na mesma entrada. Tão vendo? A mesma entrada que tinha lá na caixinha branca vai ter aqui, inclusive com a mesma marcação. Então eu vou vir aqui e vou conectar a minha fita de LED, e eu vou energizar exatamente com a mesma fonte e com a mesma entrada. Desse jeito aqui. E agora o meu ESP32 vai ligar. Assim que ele acessar a internet, ele já tem um códigozinho que vai acender essa fita aqui em uma cor. Pronto. Tá ligado? E quando ele acessa essa cor aqui, significa que também já fez o acesso correto à internet. Que isso aqui é parte do meu código que eu vou mostrar pra vocês daqui pra frente. Pronto. A minha fita de LED já ligou, e quando ela acionar essa cor aqui, é porque ela conectou na minha internet da maneira correta. Isso daqui foi uma configuração que eu fiz na programação e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco também. Então percebam que a diferença entre a fita de LED normalzinha, com a caixinha branca, e a fita de LED IoT é exatamente essa caixinha aqui. A gente não precisa fazer nenhuma alteração na fita de LED e nenhuma alteração na fonte de energia. É realmente só o meio, a conexão entre a energia e a minha fita de LED. Mas é claro que a gente não poderia deixar esse projeto na pura gambiarra, então eu desenvolvi uma placa de circuito impresso pra comportar todos esses componentes eletrônicos e deixar esse projeto bem mais robusto. Porque do jeito que ele tava ali, gente, até pra colocar ele nesse cenário, ele acabou desmontando e eu tive que fazer a solda de alguns fios que já esbagaçaram no meio do caminho. O nome dessa plaquinha que eu desenvolvi aqui, em conjunto com vocês lá na Twitch, se chama Bad Cat, que é o nome que a gente deu pra esse projeto. E ela vai se tornar uma placa de circuito impresso super bonitinha que vai comportar todos os componentes eletrônicos presentes e necessários pra esse projeto. Até mesmo a conexão pra fita de LED, que assim, quando tu compra uma fita de LED padrãozinha lá no Mercado Livro, tu pode pegar essa plaquinha aqui e só conectar exatamente aquele mesmo conector que tá na tua fita de LED na nossa plaquinha chamada Bad Cat. Diferente da plaquinha que tá ali na bancada, essa daqui eu coloquei um ESP01 ao invés de um ESP32. Porque eu acredito que o ESP01 ele vai comportar bem esse projeto e a plaquinha vai ficar bem menor e mais barata também. Eu vou mostrar pra vocês os componentes eletrônicos que a gente utilizou pra fazer esse projeto aqui, que é o mesmo que a gente utilizou lá, mas se tu quiser utilizar o ESP32 tu vai mudar a pouquinha coisa. E aqui está o esquemático desse circuito com todos os componentes eletrônicos que a gente utilizou pra esse projeto. O primeiro componente ele é a entrada, é a entrada da fonte de energia, é aquele mesmo conector jack que já veio com aquela placa verde, então eu tô colocando ele aqui e depois da conexão de energia a gente tem também um regulador de tensão. Isso porque tanto o ESP32 quanto o ESP01, eles precisam que a energia seja meio que adequada pra que eles possam funcionar corretamente e que a gente não queime eles, principalmente o ESP01. Então eu tô utilizando aqui um componente eletrônico chamado LM1117 de 3.3 volts, porque nessa plaquinha aqui pra esse projeto aqui eu tô utilizando o ESP01, que precisa de uma fonte de energia de 3.3 volts. Caso tu esteja utilizando o ESP32, assim como o meu tá na bancada, tu pode utilizar o LM1117 de 5 volts. Dois capacitores aqui, esse daqui é um circuito básico que tava disponível lá no datasheet desse componente eletrônico, como recomendação do fabricante a gente vai colocar os capacitores que eles pediram, né? Os capacitores que eu tô utilizando aqui, eles são de 100 nanofaradays, caso tu queira também comprar e replicar o projeto por aí. E aqui está o nosso ESP01 e as ligações que eu fiz pra ele funcionar. Primeiro a gente alimentou ele, né, no VCC e no GND, e as portas do ESP01 que eu vou utilizar são as de PIOs 0 e 2 e o TX. Isso significa que pra gente fazer uma nova gravação aqui nesse ESP01, ele precisa estar desligado ali daquele circuito, beleza? A gente tá utilizando justamente o pino de TX, a gente tá compartilhando as informações de leitura escrita do ESP01 com esse circuito. Mais pra frente, nessa atualização, eu faço um vídeo atualizando vocês de como esse negócio aconteceu. Pro ESP32, tu vai energizar e colocar também nos pinos aonde tu selecionou ali na tua programação pra fazer o acionamento deles, beleza? A saída do meu ESP32, ela não vai de fato energizar a minha fita de LED. Não é do ESP32 que tá saindo a energia pra energizar o LED, porque ele continua ligado na fonte de energia principal dele, de 9 volts, aquela que veio junto do pacotinho junto com ele. O que eu tô utilizando do meu ESP, do meu microcontrolador, é apenas um pino de sinal. Um acionamento que vai pra um transistor que esse sim vai fazer a ligação eletrônica entre a energia e o meu LED. Então eu fiz a ligação dessa forma aqui. Aqui eu tenho os pinos que vão lá pro meu LED, né, pra cada uma das cores, o R, o G e o B. E eles estão ligados num transistor que, caso eu tenha um sinal alto aqui na base do transistor, ele faz a ligação elétrica entre o pino do LED e o GND, ou seja, fecha esse circuito. O transistor que eu tô utilizando aqui é um BC817. Mas, caso tu não tenha ele em mãos e tu tenha a tua fita de LED, tu também pode utilizar o mesmo que já veio na tua plaquinha da fita de LED. Se tá funcionando lá, quer dizer que vai funcionar com o teu circuito também. Eu fiz o teste com ambos e aqui funcionou belezinha. E por fim, eu deixei também disponível a ligação pros meus LEDs, porque eu quero colocar uma barrinha de pinos pra fazer uma ligação bem fácil com a minha fita de LED e essa minha plaquinha. Com todos esses componentes eletrônicos ligados aqui, independente se tu fez uma gabiarra igual a minha ou se tu fez uma placa de circuito impresso bonitona como essa daqui, esse circuito vai funcionar. Mas é claro que eu não poderia deixar de fazer uma placa de circuito impresso pra esse projeto, porque eu gosto muito de evoluir as minhas plaquinhas e os meus projetos por aqui. E pra desenvolver essa placa, pra mandar fabricar essa placa, eu tô utilizando o serviço da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Tô deixando o link deles aqui embaixo na descrição do vídeo, porque eles sempre apoiam os meus projetos por aqui e eu gosto muito do serviço deles. Então é uma indicação que eu tô dando pra vocês, pra que vocês possam tirar os projetos de vocês da gambiarra também. Agora com toda a parte de hardware montada, com a nossa fita de LED oficialmente hackeada, a gente pode ter a liberdade de colocar qualquer tipo de programação que a gente quer pra controlar essa fita de LED. E a programação que eu vou inserir, que eu vou mostrar pra vocês aqui, é o que vai tornar essa fita de LED IoT. Porque de fato a gente vai pegar esse microcontrolador que tá controlando essa fita de LED, e vamos colocar ele em um IP na nossa internet local. Isso significa que a gente vai poder interagir com essa fita de LED utilizando a nossa rede local, passando informações e comandos pra esse IP que a gente vai gerar na nossa rede, e que vai simbolizar a nossa fita de LED. E depois a partir desse momento, independente da aplicação que vocês construírem, se for uma aplicação que se comunica com esse endereço IP que a gente vai criar nessa programação, a nossa fita de LED vai funcionar. E é por isso que a gente consegue tanta liberdade de construir um aplicativo, ou uma página na internet, ou uma aplicação na Twitch, ou seja lá o que for, pra fazer com que essa fita de LED funcione. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha então nesse código. Esse código que eu tô mostrando aqui pra vocês é exatamente o código que tá agora gravado no meu ESP32, que tá controlando as fitas de LED aqui do meu cenário. Já adianto pra vocês que eu não vou fazer uma leitura de código, linha a linha desse código aqui, mostrando cada uma das coisinhas. Tô deixando esse código aqui na descrição do vídeo, o link pra vocês fazerem o download dele, pra vocês olharem, esmiuçarem, modificarem pras aplicações de vocês, e utilizarem por aí também. Vocês também vão perceber que modificando algumas coisas nesse código, vocês já vão conseguir tornar outras coisas, coisas IoT, na casa de vocês também. Porque nesse caso aqui eu tô fazendo a aplicação pra uma fita de LED, mas modificando um pouco a lógica, tu pode tornar outras aplicações acessíveis à tua rede Wi-Fi também. Como a gente vai enviar os comandos pra essa fita de LED via nossa Wi-Fi, então sim, preciso configurar a minha Wi-Fi nesse programinha e no meu microcontrolador. Porque é por meio da minha internet local que eu vou mandar esses comandos pro meu microcontrolador. Depois disso, como eu tô fazendo uma fita de LED, eu vou definir a minha fita de LED aqui, e eu tô utilizando uma analogia um pouquinho diferente, ao invés de colocar só high ou low em cada um dos pinos da minha fita de LED, ou colocando um valor analógico pra ela funcionar com valor analógico, eu tô utilizando uma analogia de PWM. Então eu preciso também fazer uma configuraçãozinha da frequência, da resolução e dos canais de cada uma das cores. Eu recomendo bastante que vocês utilizem a mesma analogia, caso forem brincar com fitas de LED também, por meio de programação, porque foi com essa analogia aqui que eu consegui um melhor resultado pra minha fita de LED. Sem isso daqui, ficou uma corzinha bem chocha, bem ruinzinha, e eu nunca conseguia dar o máximo de energia pra minha fita de LED da maneira adequada. Parece que é um negócio muito mais complexo, mas vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Quando a gente trabalha com PWM, ao invés de passar uma parte só da energia que o meu componente eletrônico precisa, eu tô sempre mandando a minha energia no máximo possível, só que em uma frequência diferente. Por isso eu consigo dar um efeito, por exemplo, pra um LED, de que ele está mais apagado ou mais aceso. Na verdade eu não tô mandando menos energia pra ele, eu estou mandando em uma frequência um pouco menor pra fazer esse trabalho. Essa foi a analogia que eu tive o melhor resultado, então eu recomendo também. Vocês vão ver que durante o código aqui não vai ficar uma coisa tão mais difícil assim. Depois disso eu construí algumas funçõezinhas que vão me ajudar a trabalhar com esses LEDs. Uma delas foi o Fade Color, essa foi uma funçãozinha que eu construí pra fazer um fade na minha fita de LED, ou seja, fazer os meus LEDs acenderem no brilho máximo e depois irem apagando e depois volta pro máximo. É uma brincadeirinha, eu tava testando alguns diferentes efeitos que eu poderia fazer com a minha fita de LED e esse foi um deles. E aqui vocês vão ver certinho o trabalho do PWM, onde ao invés de mandar uma quantidade menor de energia pro meu LED, o que eu tô fazendo é diminuir ou aumentar o ciclo de trabalho desse LED. Também construí uma outra funçãozinha que vai me ajudar bastante, que é pra mim poder selecionar o RGB, onde nessa função eu posso escolher o valor para R, o valor para G e o valor para B. Ou seja, qual que é o valor, qual é a quantidade de energia que eu quero colocar pra cada um desses LEDs, pra que eu possa, por exemplo, misturar as cores, colocando um pouquinho de azul com um pouquinho de vermelho, um pouquinho de verde, faz um negócio muito louco. Então se eu quiser fazer essa mistura de cores, eu posso utilizar aqui, ou se eu quiser acender apenas uma das cores, eu posso dar o valor máximo pra R e zerar o G e o B, por exemplo, pra fazer minha fita de LED acender só no vermelho. Em seguida eu tenho as funções de conexão com o Wi-Fi e essas funções aqui são pra mim poder fazer a atualização do código via internet. Isso pra mim não precisar ficar toda vez tirando meu microcontrolador lá da minha bancada, plugando no meu computador, fazer a atualização das novas cores ou do novo código que eu quero fazer e depois tirando e voltando pra lá. Como é uma fita de LED que tá no meu cenário e caso tu for colocar aí, pode estar no teu setup ou no teu quarto, tu não vai querer ficar tirando do lugar o negócio todo, desmontando tudo, colocando no PC, só pra ti, por exemplo, programar uma nova cor que tu achou muito interessante, que tu queria que tivesse na tua programação também. Se tu quiser estudar um pouquinho mais sobre como isso daqui funciona, esse daqui é o OTA. O-T-A. É o Over-The-Air-Actualization. Acho que é isso. Acho que é isso que significa. Mas dá uma pesquisadinha aí, OTA-ESP32, que tu vai ver como que funciona esse código. A única coisa que eu fiz foi juntar aqui as funções relacionadas ao OTA nessa funçãozinha aqui chamada OTA-CONFIG e dentro dela tem toda a loucura que é fazer a atualização Over-The-Air com o meu ESP32. Essas duas funções aqui de cima, o Handle-Hoot e o Handle-Not-Found, são funções relacionadas ao acesso a cada um dos IPs que a gente vai daqui a pouquinho explorar e ver como que funciona no meu ESP. Então agora a gente vai para os comandos do servidor. Eu criei uma funçãozinha também que vai guardar todos os comandos que eu vou dar para o meu ESP32 e esses comandos eles vêm pelo IP do ESP barra a funçãozinha, barra o que eu quero que aconteça. Se vocês perceberem aqui em cima nas minhas configurações da Wi-Fi, eu já tinha dado um IP fixo para o meu ESP32, para a minha fita de LED. Eu escolhi esse daqui, 192.168.0.120. 120, que é um IP que está livre na minha rede. Eu recomendo que caso tu não saiba quais são os IPs que estão livres na tua rede, tu também coloque um valor bem alto aí, porque provavelmente tu não tem 120 objetos conectados na tua rede, a não ser que tu já saiba como fazer isso, então tu já sabe, então não precisa nem eu explicar muito para ti, caso tu tenha 120 objetos já conectados na tua rede. Então para cada um dos comandos que eu tenho na minha rede, eu estou dando um barra, uma funçãozinha. Eu estou reservando um comando para que eu possa escrever uma quantidade de código que vai acontecer toda vez que eu acesse este endereço na minha rede. Então eu coloquei o barra on e o barra off para me ligar todas as cores, então observem aquela funçãozinha, o select RGB aqui acontecendo, ou o barra off para desligar a minha fita de LED. Se eu de fato for aqui na minha internet, no meu computador, escrever 192.168.0.120 e dar um barra on, de fato eu vou ligar a minha fita de... Fiz tudo errado, calma aí. Aqui, se eu escrever o meu IP barra on, de fato ele vai vir aqui como resposta para mim, e os meus LEDs on. Estão vendo? Essa daqui é a resposta, essa resposta aqui é exatamente a resposta que eu coloquei aqui ó, LEDs on. E não sei se vocês conseguiram perceber aqui por essa miniaturazinha, também os LEDs eles acenderam. Eu posso dar um barra off e a minha fita de LED de fato vai desligar. Eu também programei outras cores aqui, como crimson, turquoise, fade head, que utiliza aquela funçãozinha de fade, lime, orange, roxinha. Cores que nem eu entendo o porquê eu escrevi estes nomes aqui, mas são as cores que eu encontrei o RGB delas disponíveis. Onde eu encontrei? No Google, meu povo. Eu fiz isso daqui ó, RGB cores. Oxi, até escrevi errado. Aqui, tabela de cores. E exatamente esse código que tá aqui, que é o código RGB, ele é a referência dessa cor aqui, já padronizada no R, no G e no B, que é exatamente o que a nossa funçãozinha recebe. Então, por exemplo, eu peguei a cor crimson, crimson, sei lá como é que é o nome dessa cor. Aqui, crimson, crimson. Essa cor aqui foi exatamente o código que eu coloquei aqui. Ó, 220, 20, 60. Exatamente o que tá aqui. E eu coloquei o nome porque eu achei bonito, achei estiloso. Claro que antes de passar a cor, eu desliguei cada um dos LEDs pra mim não misturar as cores sem querer. E depois eu passei aqui com o Select RGB, aquele código da cor relacionada à cor crimson. que é um rosa muito bonito. Então, eu posso vir aqui agora na minha internet local, poderia ser com meu celular, poderia ser em um aplicativo, poderia ser em qualquer coisa, eu posso dar um barra crimson e os LEDs vão acender em rosa. Então, o que essa função aqui chamada ServerOn faz é conseguir fazer com que eu possa dar um endereço IP barra um comando e eu conseguir acessar, então, ou ativar um trecho de código que tá no meu ESP32. E eu posso colocar diversas coisas aqui, posso colocar diversos efeitos, posso pedir pra uma infinidade de coisas acontecerem aqui com esse acesso. Nesse caso, pra minha aplicação, a única coisa que eu preciso é, de fato, mudar as cores do LED. Mas tu pode, na tua aplicação, inclusive, modificar qual que é o nome desse acesso e também modificar qual que é esse código aqui, pra caso tu queira fazer uma aplicação parecida com a minha com os LEDs, tu fazer as tuas cores, ou caso tu quiser fazer outra coisa, bota outro nome, bota outra coisa que tem que acontecer aí. As regras são tuas e a programação é tua também. Então, depois de descrever cada um dos comandos, eu ainda tenho aqui uns comandos que finalizam aqui o meu acesso ao servidor, mas essa programação ainda não finalizou. Eu tenho também a configuração do meu setup, que daqui pra cima é uma parte bem padrãozinha pra mim configurar os meus pinos, né, que eles são outputs, eles começam em low. Depois disso, tem a parte de configuração pro PWM, onde eu faço a configuração de cada um dos canais dos LEDs, depois tu também pode dar uma olhadinha aí, e eu chamo aquelas funções de configuração do OTA, pra mim poder fazer a atualização over the area do meu código, e depois também os comandos que eu defini no meu servidor. Faço a configuração de Wi-Fi e já inicio com uma cor que é um laranjinha, que eu acho muito bonitinho, que toda vez que eu ligo a minha fita de LED na tomada, eu gosto de começar com essa cor, que é uma cor que eu gosto de ter por aqui por padrão. O meu loop, ele fica bem simplesinho, mas tu não pode esquecer desses dois comandos, que é o pedido do OTA, né, ele fica verificando se tem uma nova atualização e também verificando se teve acesso a algum comando no meu servidor. E com isso nós finalizamos a nossa programação, e finalizamos também um códigozinho bem padrão, que tu pode utilizar por aí, tanto pra tornar a tua fita de LED uma fita de LED IoT, quanto outras aplicações, caso tu quiser utilizar esse código aqui como modelo também. Quero mostrar pra vocês um exemplo bem legal do que dá pra fazer agora com essa fita de LED IoT, que é uma aplicação de construir um bot pra Twitch. Muita gente já faz uns botzinhos pra interagir com o chat, pra dar boas-vindas para os novos inscritos, e também pra fazer algumas brincadeiras, ou alguns minigames no chat, e eu decidi fazer por aqui uma fita de LED, que se comunica com o chat, fazendo com que vocês, durante as lives, possam dar comandos no chat, que vão de fato mudar a cor do meu cenário. Caso tu ainda não conheça muito bem como fazer essas aplicações que interagem com o chat, por meio de programação mesmo, eu te recomendo bastante de ler a documentação da API que a Twitch disponibiliza, que se chama TMI. Lendo a documentação e lendo os exemplos básicos, tu já vai entender como que o negócio funciona, mas de maneira bem básica, e também não fazendo aquela leitura de código muito louco, linha por linha, explicando pra vocês como que funciona. O que eu faço é pegar essa API e utilizar os comandos, utilizar as informações que ela me passa ali, que ela me disponibiliza pra trabalhar com o chat. E ela dá muitas informações. As informações que eu filtrei aqui, que eu tô utilizando nos meus programas, não é nem metade do que ela disponibiliza pra vocês poderem utilizar. Dá pra pegar informações bem específicas, como hora que a mensagem foi enviada, o conteúdo da imagem, quem que enviou essa mensagem, se essa pessoa que enviou a mensagem, ela é um sub ou não, há quanto tempo ela tá inscrita no canal, se essa mensagem foi um highlight, se isso foi uma recompensa. Enfim, tem muita informação que vocês podem pegar e que vocês podem trabalhar com essa biblioteca. E claro, pra utilizar essa biblioteca e pra utilizar ela ligada em algum chat, filtrar alguma informação que tá vindo em algum chat da Twitch, eu preciso necessariamente se comunicar e se conectar com uma conta da Twitch. Pra isso, eu também tô deixando pra vocês aqui um arquivozinho chamado Options. Eu tenho um Options de exemplo aqui, onde tu vai preencher com o teu canal, com a chave de ativação do teu canal, que tu também pode conseguir essa chave diretamente lá na Twitch, e também o canal onde tu quer se comunicar. Recomendo muito que tu não se comunique, não construa bots pra canais onde tu não tem permissão pra fazer isso. Não vai ficar criando bot de spam aí pra ficar enchendo o saco dos outros. Mas, caso tu quiser testar algum bot, quiser aprender mais sobre isso e quiser um canal pra testar, tô disponibilizando meu canal pra te fazer esse teste, beleza? Tu pode colocar aqui o nome Julia Labs e ir lá e brincar no meu chat até determinado ponto. Se eu pedir pra parar, tu só para, viu? Mas, voltando aqui pra nossa programação, eu quero mostrar pra vocês aqui o ponto específico onde eu faço a comunicação lá com a minha fita de LED. onde eu pego aqui os comandos, né? Eu filtro aqui toda aquela mensagem bruta que eu recebo, porque realmente o que dá pra pegar com essa API é uma coisa muito grande, é uma coisa muito completa. Então, eu faço alguns filtros aqui pra pegar realmente as informações que eu quero dessas mensagens que foram enviadas. E uma dessas mensagens é o comando, é o conteúdo dessa mensagem. E se o conteúdo dessa mensagem for exclamação rosa, Então, eu vou dar um request, eu vou acessar um endereço aqui na minha rede que se chama crimson. Que toda vez que a gente acessa esse endereço IP barra crimson, significa que eu tenho uma quantidade de código ali que o meu ESP vai executar que está relacionado a exatamente essa cor. Se tu escreve exclamação verde, ele vai acessar o endereço do verde, o amarelo, o endereço do amarelo, e por aí vai. Todos os comandos, todas as cores que eu criei, elas estão aqui disponíveis pras pessoas darem um comando lá na minha Twitch. Esse códigozinho aqui, ele foi desenvolvido em JavaScript e eu preciso ativar ele lá no meu terminal toda vez que eu quiser que ele seja válido, né? Não é só ligar o meu ESP32 e já vai estar automaticamente comunicando com a minha Twitch. A minha fita de LED, ela é só o endereço local. Se eu quiser que agora esta aplicação aqui comece a valer e comece a se comunicar com a minha fita, de fato eu preciso vir aqui no meu terminal e ir lá e ligar essa aplicação para que ela esteja valendo, que ela se comunique com o meu chat, se comunique com a minha fita de LED. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo o meu GitHub onde vai ter tanto o código apenas da fita de LED para transformar essa fita de LED em IoT para que tu possa utilizar e com a tua fita de LED também, quanto o códigozinho que eu utilizo para fazer a interação com a Twitch. Caso tu utilizar esses códigos ou alguma informação que eu passei aqui para ti hoje para construir algum projeto, não deixa de compartilhar comigo também. Tu pode compartilhar lá no nosso Discord ou se tu quiser dar uma passadinha lá na live, tu pode compartilhar comigo e a gente pode trocar uma ideia sobre o teu projeto também. E se tu tiver alguma outra dúvida ou sugestão ou contribuição para fazer sobre esse tipo de projeto de transformar uma fita de LED em IoT, coloca aqui nos comentários desse vídeo que a gente continua conversando sobre esse assunto. E é isso meu povo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!